Neste momento Seu riso cala Os seus olhos comunicam Sua fala Neste momento Que se sente só Não se esqueça Que existe algo maior Neste momento Eu te desejo Todo aconchego Que um abraço Traz consigo Neste momento Que pede passagem Imagine só Qual é sua caridade É compaixão Sem egoísmo Pensando juntos Nós estamos acolhidos Esqueça a dor Que está em sua alma E sinta a cura Pra esse mundo De agora De agora Neste momento Eu te desejo Todo aconchego Que um abraço Traz consigo Todo aconchego Que um abraço Traz consigo Traz consigo Neste momento Seu riso cala Os seus olhos Comunicam Sua fala Neste momento Que se sente só Não se esqueça Nunca Que existe algo maior Não se esqueça Não se esqueça